Acesso guiado, como utilizar, pra que utilizar? Vem cá, você sabia dessa? Vou botar uma situação aqui só pra você ver se é legal. Vem cá, vem cá o que? O Fernando já deu sinal lá, se inscreva no canal, pô, deixa um like, certo? Sininho, pra que que serve o sininho? O sininho serve pra ele te avisar quando tem vídeo novo no canal. Então toda vez que tem um vídeo novo no canal, pinga na sua tela, pô, vídeo do Felipe, você clica e aprende mais sobre o iPhone. Pra isso serve o sininho. Vamos lá? É, vou botar uma situação aqui. Você vai emprestar o celular pra alguém, ó, tem como fazer uma ligação no seu celular? Tem, calma, tá aqui. Aí a pessoa vai fazer a ligação e, pô, é amigo seu, aí quer dar uma zoada, aí quer sair da parte de ligação, mexendo no seu WhatsApp, mexendo no seu Instagram, certo? Esse acesso guiado, ele bloqueia essas funções. Você entrega pra ele fazer ligação, quando ele tenta sair da página lá de ligação, pede uma senha. Ô louco, Felipe, você entrega desbloqueado e pede uma senha. Sim, isso dá pra fazer com o acesso guiado. E eu vou te ensinar agora, na íntegra, como é que faz isso. Vem cá comigo. Você vai vir aqui nos ajustes, certo? Vou voltar tudo aqui. Quando você entra nos ajustes, você entra assim. Aí você vem aqui em acessibilidade, você vem aqui embaixo em acesso guiado. Aí você vai ativar o acesso guiado, tá? Aí aqui tem ajuste de código. O código pode ser pelo seu Face, ou colocar um código pro seu acesso guiado, certo? Você pode colocar um código diferente do seu bloqueio de tela, ou coloca igual também, pra você não esquecer esse código, pelo amor de Deus, certo? Voltou aqui, pode ser um limite de tempo. Às vezes você entrega pra pessoa pra fazer ligação, aí fica demorando, aí você fala aqui, ó. Avisar a ligação com... É, avisar que tá acabando o tempo com som, ou até falar. Tá acabando o tempo. A Siri é foda. A Siri fala tudo, certo? É... O bloqueio de tela, você pode botar um tempo aqui, de 30 segundos, 1 minuto, e o quanto você quiser. No caso, aqui tá padrão, certo? O cara demorou muito pra utilizar, padrão sai de lá. Chique. Pra você ter acesso a esse... Esse acesso guiado, você vai fazer assim. Vamos supor aqui uma situação. Vou colocar aqui pra pessoa ligar pra alguém. A pessoa vai ligar pra alguém, ela abre aqui pra ligação, e você vai impressar pra pessoa. Só que antes de impressar pra pessoa, ou se o seu celular tiver botão Home, você vai apertar três vezes o botão Home, no meu caso, meu não tem, eu aperto três vezes o botão Power. Um, dois, três. Aí, aqui embaixo, vai aparecer acesso guiado, aí você clica em acesso guiado, certo? Aí vai começar já a utilizar. Fechou? Tá utilizando já. Se eu tento sair, ó, não tem como. Não tem como eu sair. Aperto início aqui, não tem como. Não sai, não sai. Não sai daqui, ó. Aperto início aqui, ó. Não sai. Saiu por quê? Por que será que saiu? Vem cá. Tá, acesso guiado, tá? Tentei sair. Hum, mas por quê? Ah, tá. Beleza. Eu tentei sair porque ele tá desbloqueando com o meu rosto, certo? Você pode tirar essa função. Vou vir aqui, certo? Ajuda de código, tira o Face ID. Pronto. Pronto, agora não vai falhar mais. Vamos lá. Um, dois, três. Acesso guiado. Pronto. Já tá valendo o acesso guiado. E eu clico no botão pra sair. Não sai. Olha lá, acesso guiado está típico. Clica no botão três vezes. Não sai. A pessoa, ela vai pegar o seu celular e ela vai tentar sair pra, tipo, deszoar ou mexer nas suas coisas. Ela não vai conseguir. Ela só vai ficar na tela de ligação. Como é que eu faço pra tirar, Felipe? Você aperta três vezes o botão. Um, dois, três. Vai clicar sobre o acesso guiado. Olha o que vai acontecer. Ele vai pedir uma senha. Certo? Aquela senha que você criou. Aí você tira aqui com a senha. Pronto. Já tá sair. Você clica aqui em cima em sair. Clicou em sair. Pronto. Já tá o acesso guiado cancelado. Você consegue utilizar normalmente. Isso aqui é interessantíssimo. Na hora de você emprestar o celular pra alguém pra ninguém fuxicar aí nas suas coisas. Gostou dessa? Essa aqui é muito boa. Deixa um like, se inscreva no canal. Comenta aqui, Felipão, você é 10 e tal. Compartilha com um amigo, velho. Pega o aviãozinho aqui. Manda lá no grupo do WhatsApp da família. Certo? Pra agregar. Porque família é só fofoca. Você já manda isso aqui pra eles. Pra eles aprenderem a mexer no iPhone, pô. Tamo junto? Te espero num próximo vídeo. Valeu? Tchau. Tchau.